Olá pessoal, hoje daremos sequência a nossa disciplina de química farmacêutica e nesse início de aula a gente vai fazer uma breve retrospectiva do que foi falado na aula anterior, correto? Na aula anterior nós falamos um pouco da história da química farmacêutica, certo? E aí nós observamos que é uma disciplina que realmente se passou por vários séculos, a gente falou aí, comentou que é por volta de 5 mil anos que se tem conhecimento e a gente percebe que os primeiros povos se utilizaram desse artifício de transformar substâncias orgânicas e inorgânicas em fármacos para o tratamento de patologia, correto? Então nós vimos aí os hindus, os incas, certo? Até os chineses são os povos aí que já dominavam esse processo de transformar essas substâncias em fármacos, em medicamentos para o tratamento de patologias, certo? Nós também observamos que dentro da química farmacêutica existe a interdisciplinaridade, certo? Que é basicamente a gente ter a necessidade de estudar diversas disciplinas para então poder ter e obter um sucesso na produção desse fármaco, correto? Então nós vimos aí que a biologia ela é de fundamental importância, certo? Dentro da biologia nós temos as ramificações que são importantíssimas, como a gente já comentou, a própria genética ela é fundamental nesse aspecto, certo? Porque como a gente viu a genética vai tratar desses genes, nós temos a fisiologia. A fisiologia ela também é fundamental porque pela fisiologia nós observamos aí como funciona, né? O estudo do funcionamento dos órgãos, nós temos a biofísica, a bioquímica, a hematologia, a parasitologia, né? Então nós temos aí diversas disciplinas que são essenciais para esse processo, correto? E aí então nós iremos ver aqui alguns conceitos, né? Uns aspectos fundamentais sobre medicamento, né? Por exemplo, nós temos aqui um conceito básico de droga, né? Basicamente a gente vê falar muito de droga e muitas das vezes a gente só pensa no sentido pejorativo, né? De estar usando uma substância para tirar a lucidez da pessoa, correto? Mas nem sempre é assim. Basicamente a droga, certo? É toda substância química, exceto alimento, capaz de produzir efeito farmacológico, provocando alterações somáticas e funcionais benéficas ou maléficas. Então nós podemos ver que na verdade a própria droga, ela não só traz malefício como a gente costuma utilizar isso no nosso cotidiano, correto? As drogas, elas vão muito mais além disso, né? As drogas, elas são utilizadas como fármacos, porque como a gente viu, elas podem trazer benefícios e malefícios. Não é à toa que algumas farmácias, né? Nós temos o nome aí de drogaria, correto? Então pra gente ter uma percepção de que realmente as drogas não só trazem malefício, podem trazer benefício se utilizado de forma correta, né? É claro que tem que ser utilizado aí da forma correta. Então, basicamente é isso. Então, a gente só exclui o alimento, né? Então o alimento não é considerado droga, porque basicamente o alimento é uma substância energética que a gente utiliza no nosso metabolismo celular pra nosso corpo se manter, né? Num estado aí de homeostase, num estado de equilíbrio e se manter funcionando bem, correto? Tirando ele, qualquer substância química que eu faça a ingestão, né? E aí ela pode causar um malefício ou pode causar um benefício, como eu falei, né? Se for utilizado de forma correta, vai causar benefício. De forma incorreta, pode causar um malefício. Certo? Então droga seria isso. Qualquer substância que não é alimento que possa trazer benefício ou malefício. Na verdade ela vai causar uma alteração no organismo, certo? Mais na frente nós temos aí tóxico ou veneno, né? Droga ou preparação como droga que produz efeito farmacológico maléfico. Então nós, pelo próprio nome, né gente? Tóxico ou veneno não é uma substância boa pro nosso organismo. Como a gente já sabe no nosso dia a dia, a gente convive com essa palavra, né? No nosso dia a dia. Nós sabemos que a palavra tóxico e veneno, ela não traz benefício pro nosso corpo, né? E sim malefício. Então, na verdade, tóxico e veneno é uma droga ou preparação, né? Que produz um efeito maléfico. Não vai produzir de forma alguma um efeito benéfico. E sim um efeito maléfico. Então nós temos aí essa definição de tóxico ou veneno, né? Ruim pro nosso corpo. Fármaco. Toda substância de estrutura química bem definida, utilizada para modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos. Para beneficiar o organismo receptor. Então, assim, a gente pode até confundir um pouco o que é droga e o que é fármaco, né? O que é droga é qualquer substância que altera o nosso organismo. Mas, na droga, você pode trazer o benefício e o malefício. No fármaco, é uma substância, né? E ele, o principal ponto é que tem uma substância química definida. Quer dizer, eu tenho lá o meu princípio ativo, que é o importante do fármaco. Isso que é o definido. E ele vai causar benefício pro receptor, né? Pra quem vai se utilizar, pra quem vai ingerir. Então, diferente da droga, como nós vimos, né? A droga pode trazer o malefício ou o benefício. Mas, o fármaco, ele tem essa substância específica, que a gente chama de princípio ativo. E ele vai trazer, né? Um retorno benéfico pro corpo. Ele vai ser utilizado em um tratamento de uma patologia. Correto? Então, apesar de ser parecido, tem essa diferença básica aí, que vai distinguir fármaco de droga. E o outro, que é muito parecido ainda, é o medicamento. Toda substância com associação de substância de ação farmacológica benéfica. Quando utilizado de acordo com as suas indicações e propriedades, né? Então, hoje, muitas das vezes, a gente até acaba utilizando, dizendo que fármaco e medicamento é sinônimo, né? Porque aqui, se você ver, a definição é muito parecida, né? Então, seria uma associação de substâncias farmacológicas que são benéficas, né? Que também tem a sua indicação médica, né? Das suas propriedades. Então, se a gente for realmente no dia de hoje, a gente até costuma dizer que é um sinônimo, né? Mas, basicamente, a gente tem aqui algumas diferenças, né? Que podem até ser cobradas, né? Então, fármaco, substância química, que tem uma substância definida, correta? Que modifica a fisiologia do corpo, mas que traz benefício. O medicamento, né? A associação dessa substância. Toda associação dessa substância, que tem uma ação também farmacológica, que tem uma ação benéfica para o corpo, correta? E utilizada de acordo com as suas propriedades, né? Vão ser utilizadas conforme a sua eficiência em determinado tratamento, né? Então, é muito parecida a definição. Como eu falei para vocês, ultimamente a gente até ousa dizer que são coisas praticamente similares, correto? Então, alguns usam medicamento, outros fármaco. Eu acredito que na forma mais culta, né? Da palavra, a gente chama de fármaco, né? E, geralmente, as pessoas que não são do meio, não são formais, acabam utilizando medicamento. Mas, basicamente, aí é bem parecido e pode até ser utilizado como similar a essas duas palavras, correto? Nós temos também a definição de remédio, né? Tudo aquilo, inclusive o medicamento, que sirva para combater a dor, doenças, mas os leigos usam esse termo como sinônimo de medicamento, especificidade farmacêutica, correto? Então, remédio é tudo aquilo que vai servir para combater dor ou as doenças, correto? Então, tudo isso que vai fazer esse combate de dor e doenças, a gente vai chamar isso de remédio, né? É um termo até mais defasado, nem se utiliza muito, correto? Então, de maneira geral, tudo que servir para combater essas anomalias aí no corpo, correto? Vai ser determinado de remédio. Forma química dos fármacos, certo? Diz assim, formas são ácidos ou bases orgânicas, por várias razões, são utilizadas na forma de sais, né? Então, a gente tem aí, claro, que diversas formas químicas de fármaco. Cada fármaco tem sua forma química específica, né? Que é basicamente seu nome científico. A gente vai lá na farmácia, a gente vê que tem o nome do medicamento na sua forma ali, que a gente chama na sua forma formal, certo? E aí nós temos também aquela maneira de tratar daquela forma mais vulgar, né? Então, na sua forma química, eu trato basicamente do componente químico que está sendo utilizado ali, né? Do princípio ativo que está ali. Mas eu também posso tratar aquilo ali como dar um nome aí genérico, né? O nome que vai servir como há vários medicamentos que têm o mesmo princípio ativo, correto? Então, é por isso que a gente, de vez em quando, faz essa confusão, né? É por isso que existe a diferença do remédio de referência, o remédio genérico, e até mesmo o remédio similar, que ele não tem o mesmo efeito, mas ele é, como o próprio nome diz, bem parecido. Traz benefícios aí muito parecidos. Então, mas entre o genérico de referência, é a mesma coisa, só que vai mudar aí o laboratório, né? E o nome aí, fantasia, que esses medicamentos têm, mas necessariamente tem o mesmo princípio ativo. Então, tem que fazer, tem que trazer o mesmo benefício no tratamento da patologia, correto? Tem pessoas que têm medo de comprar, pensam que não funciona, mas o medicamento, quando ele é lançado, genérico, ele é passado por testes rigorosos, e ele tem que ter a mesma eficiência, e o benefício disso é que ele acaba sendo bem mais acessível, né? Bem mais barato do que o medicamento de referência, correto? Então, nós temos aqui, né, essa é a forma química, aí nós temos aqui dizendo que modificações de propriedade fisico-química é tais como solubilidade, estabilidade, fotossensibilidade, características organolépticas, né? Então, a forma química, ela vai tratar, entre vários pontos, esse ponto, né? Vai ter a modificação da propriedade fisico-química, né? Quando ele estiver interagindo, certo? E eu também tenho a questão da solubilidade, isso é muito importante, porque a gente tem que se atentar no medicamento, na questão de ser solúvel em água, né? Por que, professor? Nós já sabemos que, ou a grande maioria já sabe, que boa parte do nosso corpo é constituído de água, né? 70%, 75%, pode chegar até 90%, dependendo da idade, né? de água no nosso organismo. Então, nós temos uma quantidade muito grande de água. Na verdade, essa quantidade de água, ela vai sendo mudada pelo tempo, pela questão da idade, correto? Então, a idade, ela vai ser um caráter que vai, basicamente, ter uma propriedade aí que vai mudar a nossa quantidade de água que a gente tem no organismo, né? Então, ele vai ser de caráter aí responsável pela quantidade de água que a gente tem no organismo. Então, quanto mais novo nós somos, né? Por exemplo, o embrião chega a ter 90%, 95% de água no organismo. Uma pessoa mais idosa, né? Vai diminuindo a quantidade aí, chegando até 60% de água no organismo, certo? Então, a gente veja que quanto mais novos nós somos, né? Mais água nós teremos no nosso organismo. E quanto mais velhos, menor. Então, isso tudo é explicado pela questão do nosso metabolismo. Que uma pessoa mais idosa, ela vai diminuir o metabolismo. Todos nós sabemos. Uma pessoa mais idosa, o metabolismo é bem mais lento. Inclusive, até para a reação das patologias, por isso, são encaradas aí como grupo de risco, né? Das doenças, o que está acontecendo hoje, né? Com essa patologia, com essa pandemia e patologia que está cometendo o mundo. Então, porque o organismo da pessoa, ele vai diminuindo o seu metabolismo, né? O que é o metabolismo, professor? São todas reações aí de síntese ou de gasto de energia, né? Então, o metabolismo, ele basicamente, ele vai ser dividido em dois. E o anabolismo, que é quando você retira essas energias do alimento. E o catabolismo, quando você utiliza essa energia, tá? Então, basicamente, é isso que é o nosso metabolismo. Então, são todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo para a produção, né? Para você adquirir e utilizar essa energia que você acabou obtendo através da ingestão dos alimentos, correto? Então, é essencial que a gente tenha esse conhecimento da solubilidade com a água. Porque nós temos muita água no nosso organismo. Quanto mais afinidade tem na água, então, a gente sabe que vai ter uma facilidade de ser distribuído, né? E a distribuição é extremamente importante na questão, quando você vai se utilizar e tomar uma medicação, na questão da eficiência no transporte desse fármaco, né? E aí, a gente sabe que se tiver uma boa solubilidade em água, a gente vai ter uma eficiência grande na distribuição no nosso organismo. Logo, porque quem faz isso é o sangue e a gente sabe que boa parte do sangue é a água, né? A maior parte do sangue, a parte líquida, é a água. E aí, isso vai ser fundamental, né? E aí, nós temos também as características organolépticas, né? Que podem ser alteradas, então, está relacionada ao gosto, né? A estabilidade, quando o nosso corpo está em equilíbrio, né? Fazendo as suas funções aí, que são consideradas vitais e com eficiência, sem nenhum problema. Então, nós temos aí, basicamente, isso sendo fundamental para o nosso corpo. Essa aí, estabilidade, né? E fotossensibilidade é a questão da gente ser sensível à luz, né? Sensibilidade, fotossensibilidade, significa luz. Então, tudo isso pode trazer aí uma alteração, quando a gente vai falar dessas formas químicas dos fármacos, né? Quando eles adentram o nosso corpo. O outro fator, né? Dessa forma química, que ele pode trazer, seria melhoramento da biodisponibilidade, mediante a alteração da absorção, aumento da potência e prolongamento do efeito. Então, nós sabemos também que essa forma química pode trazer esse outro fator, né? Esse melhoramento da biodisponibilidade. Que seria essa quantidade de substância disponível no nosso organismo, certo? E aí vai ter, então, mediante essa alteração e absorção e aumento da potência e do prolongamento do efeito, né? Para conseguir também ter um efeito mais prolongado, correto? E, por último, nós temos também a redução tóxica, né? E a toxicidade. Então, nós temos aí que essa forma química dos fármacos pode também fazer essa redução de toxicidade. Então, nós sabemos que, em algumas situações, nós acabamos nos intoxicando, né? Com alimentos ou até mesmo fármacos. E aí você pode, né, de alguma forma, estar utilizando um outro para tirar e diminuir a redução dessa toxicidade, correto? Nós temos aqui, mais adiante também, ó. Contudo, nem todos os sais são adequados para o uso terapêutico. Portanto, né, aprovou alguns ânions e cátions. Então, a gente tem, assim, nem todos os sais, que a gente estava falando dos sais dentro da forma do medicamento, nem todos os sais, eles são realmente adequados para o uso terapêutico, correto? Logo, a gente tem, por exemplo, muitos sais minerais que eles vão ser essenciais para o nosso corpo. Sódio, potássio, magnésio, né? O próprio cálcio. Então, esses minerais, eles são fundamentais para o nosso corpo. A gente sabe que todas essas funções, elas vão ser realizadas mediante a esses sais minerais. O cálcio, por exemplo, vai estar intimamente ligado ao processo de contração muscular. Nós só temos o processo de contração muscular quando a gente tem cálcio, né, ali disponível, certo? Quando a gente acaba morrendo, aquele cálcio que está circulante no nosso sangue, ele acaba saindo e indo para os tecidos, né? E aí, saindo dos músculos e indo para outros tecidos. E aí, a gente tem, então, aquele enrijecimento da nossa musculatura, correto? Então, se não houver o cálcio disponível na musculatura, o músculo perde essa capacidade de contração muscular, correto? Ele perde essa capacidade de fazer o relaxamento e a contração, que aí vai causar um movimento. Geralmente, quando a gente morre, esse cálcio, né, ele vai sair dos músculos e vai aí para outros tecidos, tirando, então, essa capacidade de contração, correto? Aí, nós temos aqui, além do cálcio, nós temos o sódio e potássio, né? O sódio e potássio, a gente pode citar um exemplo, no caso do, quando você manda a informação, né, nos neurônios. Então, nós sabemos que o nosso encéfalo, né, ele é que comanda tudo no nosso corpo, correto? E ele comanda o nosso corpo através de informações que ele manda através das nossas redes neurais, correto? Nossos neurônios. Então, nós temos bilhões de neurônios aí, em média de 100 a 120 bilhões de neurônios, que é no nosso sistema nervoso central, e ele, né, se prolonga e manda informações entre o neurônio e o outro. Então, na verdade, ocorre uma troca de informação entre o neurônio e o outro, correto? Isso até a gente chama de sinapse nervosa, quando o neurônio manda informação para o outro neurônio. E aí, nós temos um local lá onde ele se comunica, chamado fenda sináptica, né, que eles não chegam a se tocar, eles ficam bem próximos, mas não chegam. No caso, existe dois processos de troca de informação, né, que é onde o neurônio, ele chega bem próximo um do outro, né, que é a sinapse química, que não chegam a se tocar. E nós temos um outro exemplo que realmente ele chega a se tocar, que é a sinapse elétrica. A sinapse elétrica, geralmente, ela é usada para aqueles movimentos que a gente faz repetitivos, né, por exemplo, com um lutador de boxe, que tem que bater no saco, né, várias vezes repetir aquele movimento, ou então chutar. Então, aqueles movimentos repetitivos, você tem que ter uma sinapse elétrica, né, porque, apesar de ser alguns milionésimos mais rápido, mais faz a diferença, correto? Então, nós temos que ter a sinapse elétrica e nós temos que ter a sinapse química, né, mas a grande maioria das vezes a informação é feita pela sinapse química, que existe essa fenda sináptica aí, que é onde vai acontecer a troca de informações através de neurotransmissores, né, aceticolina, dopamina, né, e vários outros neurotransmissores que vão fazer essa troca de informação. Nicotina é um exemplo também e por aí vai, correto? Então, nós temos esses outros sais, sódio, sódio potássio, né, que vão ser essenciais para esse movimento de mandar informação pelo corpo. Então, como nós sabemos que ele controla tudo, então se tiver prejudicado por algum motivo, né, nós vamos ter problema, então, nesse controle das nossas informações do nosso corpo. Então, é fundamental que esses níveis dessas substâncias se permaneçam de maneira aceitável a cumprir o seu papel biológico, correto? Nós temos um ferro também importantíssimo, por exemplo, para o processo de produção de hemoglobina, né, nosso sangue é fundamental, ele produz, o ferro acaba atuando na síntese de hemoglobina, que é essencial no transporte de oxigênio e gás carbônico, que até nós já falamos isso na aula anterior, que isso é fundamental para a nossa vida, né, não adianta a gente ter o alimento se a gente não consegue fazer o processo de respiração, que é onde a gente consegue adentrar o gás oxigênio e liberar o gás carbônico, né. Então, o nosso metabolismo, ele precisa dos nutrientes, né, ele precisa desse substrato, mas ele precisa também do oxigênio para promover a quebra e começar, então, a formação de energia, que a gente sabe que é na forma de ATP, né, adenosina trifosfato, é a nossa moeda, né, a gente costuma falar, para ficar bem simples, que é a nossa moeda, né, tudo no corpo é feito à custa de ATP, que é essa ATP, que é adenosina trifosfato, tem três fósforos, né, porque nós, quando nós estudamos ali na quinta, a gente sabe que o fósforo, ele é energético, né, é uma substância energética, então, e três fósforos é melhor ainda, né, porque a gente tem também a AMP, que é a monofosfato, que é a ATP, e nós temos a trifosfato, que é a ATP, e claro que o corpo vai utilizar mais energética, o corpo, ele sempre procura uma eficiência, né, no seu metabolismo, então, é claro que ele vai procurar que tem maior quantidade de energia, que é a adenosina trifosfato, então, é necessário demais o ferro na produção da hemoglobina, que vai promover o transporte de gás oxigênio, certo, e o gás oxigênio, ele é fundamental quando a gente vai relatar esse processo de produção de energia, né, que vai estar ligado lá no metabolismo, né, então, é a parte do catabolismo, que é quando você vai produzir energia, na verdade, o anabolismo, quando você vai produzir energia, e na parte do catabolismo, quando você vai quebrar essa energia para ser utilizada na sua atividade diária, certo, nos órgãos, nos tecidos e em todo o corpo, sendo necessária a utilização dessa energia, então, é fundamental esse aspecto. E nós temos aí duas cargas nesse sentido, que todo mundo já deve ter ouvido falar um dia, que a gente tem os íons, que eles podem ser cátion e ânion, né, ânion com carga negativa e ânion com carga negativa e cátion com carga positiva, todos esses são íons, né, íons significa cargas, então, nós temos aí substâncias, esses seres minerais, que são considerados ânions e outros que são considerados íons, ou cátions, né, então, ânion, como eu falei, carga negativa, nós temos acetato, bicarbonato, brometo, cloreto, cloridato, fosfato, difosfato, fumarato, glutamato, né, iodeto e outros mais, correto? Todos esses aí são considerados ânions, porque possuem cargas aí, como a gente viu, negativa, correto? Nós temos também os cátions, que tem carga positiva, certo? Então, nós temos aí, por exemplo, procaína, nós temos a meglumina, nós temos também benzatina, então, esses são exemplos de substâncias que possuem essa carga aí, que é chamada de cátion, né, isso é o cátion orgânico, também nós temos os cátions metálicos, né, que eles são mais comuns, esses nomes ali que a gente viu, os órgãos, é mais difícil, né, a gente observar e estudar e até ouvir, né, algumas pessoas falarem, certo? Mas os cátions metálicos, eles são mais comuns e vocês vão realmente perceber que isso é mais comum e até, a gente até comentou alguns aqui, por exemplo, alumínio, fundamental também o nosso metabolismo, nós temos o cálcio, como já foi citado, então, cálcio é um cátion que, né, no caso, tem esse sal que tem essa carga positiva, certo? E a gente até já comentou que vai estar relacionado ao nosso processo de contração muscular, sem o cálcio, não exige, não existe, na verdade, o processo de contração muscular. Nós temos também o lítio, né, nós temos o magnésio, fundamental, magnésio aí ajuda, por exemplo, a evitar as câimbras, né, muito utilizada, a gente pode encontrar aí na banana, nós temos o potássio, que é muito necessário, como a gente já falou também, no processo aí de impulso nervoso, né, só de potássio, eles são essenciais, eles acabam trocando de lugar para poder haver essa despolarização da membrana e, automaticamente, enviar o impulso nervoso, que é a informação que o corpo vai mandar para os seus tecidos, para os seus órgãos e também até receber, né, e também o zinco. Então, esses aí, vocês podem perceber que são os cátions metálicos, são mais comuns do que os cátions orgânicos, mas lembrando que cátion são esses sais que tem carga positiva e ânion, sais que tem carga negativa, certo? Então, assim, a gente pode perceber que os sais, eles são importantíssimos e eles acabam fazendo aí o seu processo, né, metabólico e acabam fazendo modificações, né, interferência. Então, tudo vai depender da sua carga, né, e aí, onde ele está atuando, vai ter uma finalidade específica, como nós acabamos de ver, né, a maioria dos sais, quais são as suas funções, né. Inclusive, tem alguns sais que a gente tem que ter maior quantidade, né, do que outros, porque são mais necessários. Isso aí a gente acaba até falando que é considerado um macronutriente, não que ele seja grande, né, porque o macro, já lembro, é grande, né, mas, na verdade, dentro desse assunto, o macro a gente quer tratar são aquelas substâncias que a gente encontra em maior quantidade, que a gente precisa em maior quantidade no nosso organismo, correto? Então, tem alguns que a gente precisa nem, como a gente já falou, a questão do cálcio. A gente precisa de mais, né, só de potássio, até mais do que outros aí, né, mais do que o zinco, por exemplo. E são necessários para o nosso processo metabólico do nosso dia a dia. Então, nós precisamos nos atentarmos para esses aspectos, porque a gente imagina que isso não tem muita importância, mas, basicamente, as reações químicas, né, a base disso tudo vai estar ligada a esses sais, né, que eles vão interagir, são substâncias inorgânicas, claro, que vão interagir com a matéria orgânica. E essa interação é que vai promover, por exemplo, um estado de melhoria da patologia para o organismo. Então, nós temos que entender esses processos de interação e, né, de interações, e temos que nos atentarmos para que cada um serve para a gente, então, ter uma base para entender esse metabolismo do corpo e a utilização do fármaco no tratamento de patologias, correto? Nós vamos ficar por aqui e, na próxima aula, a gente vai dar continuidade, né, falando aí do emprego e uso dos fármacos, certo? Tchau, pessoal!